Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live vai da nós. Um Feliz Natal a todos. Estamos aqui no dia 25 de dezembro, nessa noite de Natal especial. Uma marca, um dia muito especial para todos nós que estamos comemorando o Natal. Todos que estão chegando, sejam bem-vindos e desde já um Feliz Natal abençoado para todos nós. Estamos começando mais uma noite, 8h30 da noite, separamos este momento para estarmos aqui para compartilhar mais uma chave importantíssima da Palavra de Deus, mais uma chave que vai com certeza entrar em nosso coração para que cada dia mais a gente cresça em todas as áreas de nossa vida e hoje nós vamos falar exatamente sobre essa data, sobre essa data especial que é a data do Natal, tudo o que este momento significa. Sabemos que é um momento muito bacana de celebração, momento de festa, momento onde todos comemoram. Há muita comunhão entre as pessoas, solidariedade, um momento de festa, de comida. Muito bom essa data de Natal, mas hoje a gente vai saber tudo o que envolve essa data. Vamos estar falando um pouquinho de tudo isso. Então sejam todos bem-vindos, vão convidando o pessoal que está chegando, os mais amigos para estarem conosco mais uma vez. Beleza? Então desde já eu vou abrir aqui a palavra, a chave de hoje, que está lá em Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11. Se você quiser acompanhar aí, Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11 é a chave de hoje. Beleza? Eu vou estar lendo aqui para nós. Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11. A palavra diz assim, Mas o anjo lhe disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém! Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o Natal, tudo o que envolve essa data especial. Como acabamos de ver, os anjos anunciaram aos pastores que havia boas novas, eles estavam chegando com boas novas, onde ele dizia que para se alegrar, para todos se alegrarem, porque estava chegando o Messias, o Salvador do mundo, nasceu na cidade de Belém, o Salvador do mundo. E é exatamente o que a gente vai falar aqui hoje. Mas não só isso, porque se a gente for ver, o Natal é um momento muito especial. O Natal é um momento de festa, um momento onde as pessoas se reúnem, um momento que tem aquela comunhão, todo aquele preparativo. Eu lembro de, principalmente na infância, a gente esperava muito por essa data do Natal. Aquele momento de presentes, de receber os presentes, as luzes de Natal, o presépio, o Papai Noel, quando a gente é criança a gente espera pelo Papai Noel. Mas a gente sabe que tem tantas coisas envolvidas nessa data que, com certeza, a torna muito especial. E eu lembro que, quando eu era criança, certa vez, teve um momento que foi muito especial. Um dos Natais que, certamente, foi muito especial para mim. Acredito que eu tinha uns 8 ou 9 anos, por aí. E, exatamente nessa data de Natal, aconteceu algo que foi muito marcante para a minha infância. porque, quando eu estava, era 25 de dezembro, as crianças haviam recebido os presentes. A maioria dos meus amigos, ali da minha rua, eles ganharam, né, bicicleta. Eu lembro que todos ganharam uma bicicleta e todo mundo andando com a sua bicicleta. E eu, né, eu, pô, eu já falei aqui, né, minha mãe era faxineira, meu pai pintou, nós éramos de condição humilde, né, assim. E não tinha, naquele momento, condições de comprar uma bicicleta. Talvez, para mim, naquela circunstância. E aí, eu lembro que eu estava lá, sentado, né, no meio fio, lá, vendo as crianças brincar, meio cabisbaixo, né, porque, é claro que eu queria, também, uma bicicleta. Mas, eu lembro que meus pais, eles me olharam, né, lá do muro, de casa, olharam e viram eu meio triste, meio cabisbaixo, por não ter recebido o presente que gostaria, né, que era a bicicleta, também, para poder brincar com os meus amigos. E, então, eu lembro que eles me chamaram e perguntaram para mim, Jessé, tu, o que é que tu quer? Tu gostaria de uma bicicleta, também? E eu lembro que, puxa, eu me animei, claro que gostaria de uma bicicleta, é tudo que eu quero, todo mundo está brincando, todo mundo aqui, é, andando de bicicleta, é claro que eu gostaria, também. Então, tá, amanhã, nós vamos lá e vamos comprar uma bicicleta para você. E eu lembro que aquele momento foi um dia muito, muito especial, muito feliz. No outro dia, eu fui com os meus pais, comprar a bicicleta. E eu lembro que aquele Natal foi uma data muito especial para mim. Meus pais, depois que eu fui entender, na verdade, os meus pais, naquele momento, eles não tinham condições de me dar uma bicicleta. Eu sei disso, que eles não tinham essas condições. Mas só que, ao ver a minha tristeza por não ter recebido nenhum presente naquele Natal, eles fizeram todo o esforço para que eu pudesse também ter uma bicicleta. Porque, ao ver os meus amigos, era tudo o que eu queria, uma bicicleta para poder também brincar com eles. Então, eles fizeram todo o esforço, parcelaram várias e várias vezes para poder me dar uma bicicleta naquele momento. Natal é isso. Natal é o momento onde, principalmente as crianças, elas guardam muito em seu coração alguns momentos. E eu lembro que este Natal foi algo que eu lembro do presente que eu ganhei dos meus pais, do esforço que eles fizeram. E logo depois, mais tarde, já como adulto, que eu fui entender que realmente foi um grande esforço da parte deles para ter me dado aquela bicicleta naquele momento, para ter me dado aquele presente. E, com certeza, eu sempre sou muito grato aos pais que tive. Minha mãe já faleceu, meu pai ainda está vivo. Eu sempre procuro honrar da melhor maneira possível. E são estes momentos de Natal que são muito especiais. Esses momentos de comunhão, momentos onde as pessoas se tornam até mais solidárias, na verdade. A gente sabe quantas pessoas se unem neste momento de Natal para presentear os menos favorecidos, para fazer festas para as crianças, para se organizar, para ajudar aqueles que mais precisam. É um momento muito bacana mesmo. O Natal é isso. O Natal, ele remete a isso. É um momento onde a gente se torna melhor, vamos dizer assim. Mas só que é claro que a gente não tem que ser só ter esse espírito natalino que a gente fala, ter essa vontade de ajudar os outros só no Natal. A gente sabe que deve ser assim todos os dias de nossa vida. A gente tem que estar sempre procurando ajudar uns aos outros, porque na verdade a gente está aí nessa terra para isso e não só no Natal fazer isso. Então o Natal, além dessa parte solidária, ele envolve muitas outras coisas das quais a gente vai falar aqui. A comida, quem não gosta da comida do Natal? É verdade, eu lembro que na minha infância, Natal, os meus pais, na ceia, no dia de Natal, o pessoal se realmente caprichava, era uma mesa farta, muita sobremesa, poxa, era muito bacana. Até eu e minha esposa estávamos conversando, porque a gente, essas duas últimas semanas foram bastante corridas, onde a gente acabou se mudando, se mudando, porque eu acertei com o clube e aquela correria, e mudar, ir para um hotel, e depois ir do hotel para um apartamento, e aquela correria, e não teve nem tempo de se organizar tão bem, para realmente comemorar da forma que deve ser esse Natal, para ser uma data realmente marcante para a vida das nossas filhas, porque a gente sabe que o Natal, ele é algo legal, principalmente para as crianças, que guardam no coração aquelas luzes de Natal, o presépio, aquelas coisas, todas que a gente sabe que envolvem o Natal. A gente não pôde, caprichar da maneira que gostaria, neste Natal, devido realmente, essa minha profissão, que mudei agora, tive que mudar de cidade, e não se organizamos da maneira que gostaríamos, mas procuramos fazer da medida do possível algo nosso, algo para nós aqui, e acredito sim que as nossas filhas, elas sempre vão guardar essas datas nos seus corações também. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais dos símbolos, a gente sabe que o Natal, ele tem alguns símbolos, todos nós, todos os anos, a gente vê sempre as mesmas coisas, o que significa essas coisas do Natal, das quais a gente vai falar aqui hoje, e principalmente da principal delas, que é o que a chave de hoje nos ensinou. Vamos lá então? Nós temos que entender que antes, antes de a gente entrar, a gente vai falar sobre a data, a data do dia 25 de dezembro. O dia 25 de dezembro, ele é estabelecido como Natal, e muitos acreditam que realmente o dia 25 de dezembro foi o dia que Jesus nasceu. Só que alguns estudiosos, eles dizem que, na verdade, Jesus, ele não nasceu dia 25 de dezembro, ele talvez nasceu em abril, outros vão bater o pé e dizer que foi realmente em dezembro, e aí vai ser aquela discussão, mas na verdade, na verdade mesmo, a data, a gente vai ver no decorrer da live de hoje, que nem importa tanto a data em si, mas sim o verdadeiro sentido do Natal. Então, por que foi adotado no dia 25 de dezembro, eu vou explicar para vocês, por que a gente comemora o Natal, o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Se formos lá para a história, realmente ver todo o contexto dessa data, a gente vai ver que a origem vem de uma festividade dos romanos, antigamente dos romanos, pagãos, que eles comemoravam uma festividade para o Deus Sol, certo? Então, era a festividade pagã dos romanos, antigamente, eles comemoravam exatamente nessa data, e depois, com o aumento do cristianismo, dos cristãos que foram crescendo, foram aumentando e foi se espalhando o evangelho, decidiram meio que juntar essas datas para que pudessem agradar a todos, e fizeram, acaba que esse símbolo do nascimento de Jesus, ele acabou passando por cima daquela festividade, que antes era pagã dos romanos para o Deus Sol. então, para poder agradar a todos, se juntaram e fizeram realmente uma coisa só, e vamos fazer então o nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro, foi o que decidiram fazer, e aí acabou que os cristãos acabaram realmente se sobressaindo sobre aquela festividade pagã da antiguidade, e aí se estabeleceu o Natal então no dia 25 de dezembro, essa é a origem, é a origem, para quem gosta de história, para quem quer saber realmente a origem do Natal, esta é a origem da data do dia 25 de dezembro, era uma festividade pagã, mas que depois acabou com o aumento dos cristãos, se tornando realmente uma data onde os cristãos comemoravam, se tornou fixa no dia 25 de dezembro para comemorar o nascimento de Jesus, então na verdade algumas pessoas até vão falar, poxa, mas se era uma coisa pagã, para um Deus pagão, isso aí realmente será que é bom comemorar o Natal se a origem dele não tinha nada a ver com Jesus, mas na verdade, na verdade mesmo, isso é algo meu, algo que eu particularmente falando, eu acredito que a origem, na verdade ela não importa, o que importa realmente é a intenção do seu coração, o que você comemora no Natal? É cultuar um Deus pagão ou você realmente comemora o nascimento de Jesus? Então se a sua intenção é comemorar o nascimento de Jesus, você sabe o real significado do Natal, o real sentido do Natal? Amém, continue no dia 25 de dezembro comemorando essa data que é muito especial para nós cristãos, é igual a vida, na verdade é igual a vida, não importa como foi a nossa origem, o que importa é o que vai ser daqui para frente, o que a gente fizer com ela, com a nossa vida, a nossa origem talvez não foi da maneira como a gente gostaria, talvez o nosso passado não foi como gostaríamos, mas o daqui para frente é o que importa, então por isso eu também digo que no que se diz respeito ao Natal é da mesma forma, o mais importante mesmo não é a origem e sim a intenção do nosso coração de guardarmos essa data com muito carinho especial porque realmente é como a gente vai falar aqui hoje, beleza? Então sabendo da origem da data vamos entender agora a origem do Papai Noel, a gente, pô, acabei de falar ali na chave de hoje que os anjos avisaram, avisaram que chegou o salvador do mundo, nasceu lá em Belém o salvador que vai transformar o mundo, que vai fazer a diferença nesse mundo, mas só que e o Papai Noel, o que tem a ver com essa história? De onde é que surgiu o Papai Noel e se juntou também com essa data de 25 de dezembro? Vamos falar sobre isso também, vamos saber a origem do Papai Noel. O Papai Noel, ele vem, lá no século 3, 4, se não me engano, depois de Cristo, tinha um bispo chamado Nicolau, um bispo chamado Nicolau, realmente uma pessoa que era um bispo que era muito solidário com as pessoas, ele dava presente, ajudava as pessoas, sempre procurava fazer o bem para as pessoas, era um bispo muito querido na antiguidade. Então acabaram associando esse bispo ao Papai Noel mais para frente, mais para frente acabaram associando a igreja católica acabou tornando esse bispo um santo também e depois foi se crescendo, foi se modernizando aquela coisa até chegar no Papai Noel. E também alguns dizem que lá na mitologia nórdica havia um deus chamado Odin, quem gosta de mitologia é um deus chamado Odin que era barbudo, com o mesmo aspecto do Papai Noel na mitologia dizia e ele também dizia que ele também gostava de dar presente, as pessoas deixavam a bota, a meia, de acordo com o que é hoje o Papai Noel, da mesma forma. E aí as pessoas recebiam presente, isso na mitologia, certo? Estou apenas falando de história, não é o que eu acredito, mas é o que a história diz da mitologia. Então, aí acabaram que juntaram Odin com Nicolau e se fundiam e virou o Papai Noel, certo? um Papai Noel moderno que a gente conhece hoje. A gente sabe que a Coca também acabou ajudando aí nessa formatação do Papai Noel que a gente conhece hoje, o bom velhinho, com a barba, gordinho, roupa vermelha, que era a junção realmente de Nicolau, esse bispo que era generoso e fazia o bem para as pessoas e da mitologia nórdica com Odin, que era um deus lá da mitologia nórdica e acabou se juntando e virou o Papai Noel. Então, essa é a origem do Papai Noel, certo? Então, para você ver que na verdade, na verdade mesmo, foi se criando, o Papai Noel foi se criando. O problema não é nem o Papai Noel em si, o Papai Noel em si que toma às vezes o espaço do que realmente significa o Natal, como a gente vai ver aqui hoje. Aí que está o problema, quando a gente deixa que o Papai Noel seja mais importante que Jesus na história, nessa data marcante que é o 25 de dezembro, que é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é nesse momento que a gente tem que se preocupar em deixar para as nossas crianças, poxa, é legal, o velhinho de barba está distribuindo barba para as pessoas, para as crianças, legal, é bacana, é divertido, sim, mas só que nós temos que deixar claro para as nossas crianças o real significado do Natal. O velhinho é só um personagem, mas o ator principal é o homem, é aquele, o verbo que se fez carne, o menino que nasceu, aquele que nasceu lá em Belém e fez toda a diferença nessa terra. Então, nós temos que deixar claro no coração das nossas crianças quem é o ator principal do Natal. Não é o Papai Noel, o Papai Noel é apenas um personagem, como a gente já falou, mas o ator principal é Jesus. E isso a gente tem que deixar claro no coração das nossas crianças para que elas cresçam com essa certeza. Porque quando elas têm a certeza de quem é Jesus, certamente isso vai se tornar claro na vida delas. Elas não vão ter dúvida no futuro. Vão ser crianças que sabem quem é Jesus e também crianças que com certeza vão passar isso adiante onde quer que elas estejam. Por isso, faça esse esforço, deixe sempre claro no coração das suas crianças, dos seus filhos, das crianças que estão ao seu redor, quem é o ator principal do Natal, que é Jesus. Tá bem? Então fechou, vamos lá. Vou saber um pouquinho de outros símbolos aqui do Natal que eu anotei aqui. A gente sabe que alguns símbolos existem no Natal que a gente sempre faz. As luzes, a árvore de Natal, a ceia, o presépio. Peixoto, seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe você e sua família. Feliz Natal a todos aí. Tamo junto sempre. As luzes, elas significam simplesmente o ator principal. As luzes significam a luz do mundo. Tem este real significado. As luzes é muito bom ver no dia de Natal aquelas luzes que brilham nas casas, nos lugares. Isso é, além de belo, de bonito, tem um significado também que é remeter a Jesus, que é a luz do mundo, aquele que veio à Terra e mudou para sempre a história da humanidade. Então as luzes têm esse significado realmente, de Jesus ser a luz do mundo. A árvore, ela remete ao pinheiro. O pinheiro, sabe por que o pinheiro foi escolhido como a árvore de Natal? Porque o pinheiro é um dos únicos, se não o único, que sempre permanece verde, mesmo em meio à neve, no inverno mais rigoroso, o pinheiro sempre permanece verde, forte. Então ele é realmente escolhido como a árvore de Natal por esse significado. E é claro que na Bíblia, ela simboliza a árvore, ela simboliza também a vida, eu anotei aqui a renovação, a esperança, e o formato do pinheiro em triângulo também significa a trindade, muitos remetem à trindade. Então você vê que todos esses símbolos têm um significado, tanto a luz como a árvore, têm um significado especial, que é bacana, é legal a gente saber a origem de tudo, assim como a gente já falou da origem da data, a origem do Papai Noel, agora as origens desses símbolos aí também, é bacana a gente entender para que a gente possa saber se usar ou não esses símbolos têm um significado maior do que aparentemente a beleza, e com certeza a luz e a árvore é bacana, a gente está sempre guardando que tem um significado maior. A ceia, a ceia é um momento de comunhão entre família, a ceia é um momento muito especial, como eu falei no início aqui, eu lembro que quando era criança, a memória que a gente tem era aquela mesa farta, cheia de comida, e depois vinha aquela sobremesa abençoada, que todo mundo gostava, todo mundo comia, isso é muito bacana mesmo, muito bacana, e é algo que eu, realmente, nós conversando hoje aqui, a Grazi e eu tem comigo que é algo que a gente tem que voltar a fazer, voltar a comemorar como antes mesmo, fazer valer esse momento de Natal, esse momento tão especial de comunhão, estar juntos com a família, como eu falei, por causa do trabalho eu estou longe da família, mas tem nós, nós, eu, minha esposa, nossas filhas, e isso já seria o suficiente, dá sempre para caprichar um pouquinho mais, para que fique isso guardado no coração, porque o Natal é isso, é o momento onde as famílias se reúnem, o momento de comunhão, e a ceia, ela remete muito a isso, ela tem esse significado, realmente, das famílias se unirem, talvez aqueles que são distantes, voltem a se aproximar, voltem a abrir o seu coração, o perdoar, tantas famílias que estão aí sem se falar, e às vezes no Natal elas voltam a conversar, naquele momento de comunhão, elas voltam a ter o relacionamento de novo, então o momento da ceia, ele é especial sim, ele é especial, e a gente tem que sempre fazer isso, sempre praticar, sempre colocar, no Natal a ceia, aquele momento legal de mesa, de família, que com certeza, é um momento muito especial, e tem um significado muito importante, para cada um de nós, e aqui anotei também, aqui mais, o presépio, a presépio a gente já sabe, o presépio a gente sabe, que lembra daquele que é o ator principal, do real significado, que nós vamos entrar agora, porque até agora a gente viu todos os símbolos, todos os símbolos do Natal, a gente entendeu que a origem da data, a gente viu o Papai Noel, a origem dele, os símbolos, tudo o que significa, do Natal, mas o real significado do Natal, a verdade sobre o Natal, que realmente isso significa, a gente leu na chave de hoje, onde quando o Gabriel, enviado por Deus, o anjo Gabriel, foi lá falar com Maria, entrou lá no quartinho dela, talvez, a gente não sabe se foi no quartinho, não sei no lugar onde ela estava, e falou, ei, você será, agraciada, agraciada entre as mulheres, você será mãe do filho de Deus, e aí, essa foi a maior notícia, a maior e melhor notícia, que com certeza, a humanidade poderia ter, porque, de tantos presentes, que a gente recebe, as crianças, principalmente, ficam tão felizes, ver aqueles embrulhos, aquelas coisas, e o momento de Natal, ele lembra isso, esses momentos de troca de presente, é muito bacana, esse momento, de troca de presentes, mas o maior presente, que nós, como seres humanos, podemos ter, com certeza, foi o nascimento de Jesus, porque Jesus, ele foi aquele, que transformou, a história da humanidade, Jesus foi aquele, que nos deixou o caminho, a seguir, Jesus, ele simplesmente, foi a verdade, o caminho e a vida, ele não só foi, como ele é, a verdade, o caminho e a vida, este é Jesus, por isso, o Natal, ele, o verdadeiro sentido dele, ele tem que estar, sempre presente, em nosso coração, não são as festas, não são os presentes, não são o brilho do Natal, não são, a comida boa, mas simplesmente, o verdadeiro sentido do Natal, está em Jesus, e isso não pode, de maneira nenhuma, morrer em nosso coração, muito pelo contrário, todos os anos, de nossas vidas, todos os anos, que a gente, lembrar dessa data de Natal, a gente guarde, com todo o carinho especial, em nosso coração, que o verdadeiro sentido do Natal, está no nascimento de Jesus, o maior presente, que Deus poderia nos dar, com certeza, o maior presente, maior prova de amor, que Deus nos deu, que foi a vida, do seu próprio filho, porque através de Jesus, nós podemos ter vida, e vida em abundância, nós podemos entender, que através, do nascimento de Jesus, e da sua vida, de que maneira, a gente poderia se comportar, como ser humano, porque, por mais que Jesus fosse Deus, porque Jesus, ele é filho de Deus, e sendo filho de Deus, ele é Deus também, a palavra nos ensina, que o verbo, que é Jesus, ele se fez carne, e ele habitou em nós, e a glória, de Deus resplandecia, em sua vida, e não só isso, mas a verdade, estava nele, Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele se fez carne, como cada um de nós, sofreu as mesmas coisas, que nós, teve os mesmos sentimentos, que nós temos hoje, as angústias, os medos, as incertezas, porque nós, somos seres humanos, e temos isso, e Jesus provou cada uma delas, Jesus, ele fez isso por nós, então, e ao fazer isso por nós, ele simplesmente, nos mostrou que é possível, é possível vencer todas as coisas, porque, ao se fazer carne, ele nos deixou, o exemplo perfeito, a ser seguido, por isso Jesus, é o caminho, porque, através da vida dele, ele se tornou o exemplo perfeito, a seguir, para que a gente pudesse prosperar, em todas as áreas de nossa vida, seja na área emocional, seja na área espiritual, na nossa relação com Deus, na nossa relação com as pessoas, quem foi, tão humano, como Jesus, quem foi aquele, que se comprometeu, em fazer o bem, todo o tempo, em que esteve nessa terra, como Jesus, ninguém, por isso, ao olhar para Jesus, a gente tem um exemplo perfeito, de comportamento, um exemplo perfeito, de integridade, de ser amigo, de ser companheiro, de ser um pai melhor, de ser um amigo melhor, qualquer que seja, nossos relacionamentos, realmente, se comprometer, com a vida das pessoas, isso foi Jesus que fez, por isso, neste Natal, que a gente jamais esqueça, que o caminho, Jesus não deixou a seguir, e não só ele foi o caminho, mas ele também é a verdade, a verdade está nele, não há outra verdade, a não ser Jesus, existem várias, muitas verdades, neste mundo, a gente sabe disso, muitas doutrinas, são pregadas, mas na verdade, é que, quando a gente olha para Jesus, a gente sabe que a verdade está nele, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele deixou, tudo aquilo que ele se comprometeu, em cumprir nessa terra, ele cumpriu, ele cumpriu, e ele foi o caminho, nos deixando aquilo a seguir, ele foi a verdade, porque a verdade, esteve sempre presente na vida dele, e ele é a vida, porque através dele, através da vida dele, nós podemos enxergar, o que é a verdadeira vida, como vivermos, de uma maneira plena, nessa terra, vencer os nossos sentimentos, os nossos medos, as nossas angústias, vencer qualquer coisa, porque todas as coisas podemos, naquele que nos fortalece, Jesus nos deixou essa certeza, e não só isso, porque ele é a vida, porque através dele, não só, seremos abençoados, nessa vida aqui já, nessa terra, mas também, naquela que há por vir, porque só nele, encontraremos, a vida eterna, então, que cada um de nós, nessa data de hoje, de 25 de dezembro, tenha sempre, a certeza em nosso coração, que o verdadeiro, e o real significado, dessa data, é, Jesus Cristo, aquele que foi enviado, por Deus, aquele que nasceu, lá em Belém, o filho da Maria, o filho, do carpinteiro José, que o criou, como o próprio filho, e o filho de Deus, ungido, o salvador do mundo, que veio nessa terra, e nos deu vida, e vida em abundância, e através dele, podemos ter esperança, a esperança, de sermos, abençoados hoje, e a esperança, de vivermos, num futuro, na vida eterna, amém, guarde isso, em seu coração, jamais esqueça, dessa data, e leve isso, para os seus filhos, para aqueles, que os cercam, para que ninguém esqueça, qual o real significado, dessa data, que é, comemoração, do nascimento, do nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, bem, vamos para, para o exercício de hoje, vamos lá, para o exercício de hoje, então, deixei três exercícios, para a gente fazer aqui, nessa data, de 25 de dezembro, nós aí, estamos terminando o Natal, alguns voltam a trabalhar amanhã, outros ainda tem mais uma folguinha, mas vamos deixar aqui, a tarefa, para a gente fazer essa semana, para a gente jamais esquecer, o real significado, dessa data, amém, então o primeiro, exercício da semana é, leia Lucas capítulo 1 e 2, simples assim, né, dá, vê lá na Bíblia, e lê, né, esse início, esse significado do Natal, o que o Natal significa, né, onde começou, a origem realmente, verdadeira do Natal, está lá em Lucas capítulo 1 e 2, você pode ler aí, que você vai entender, melhor a origem do Natal, beleza, então, o exercício 2 aqui, que eu deixei para nós fazer essa semana é, faça com que todos em sua casa, entendam que o verdadeiro sentido do Natal, está em Jesus, nós falamos aqui, falamos sobre o Papai Noel, falamos sobre presente, sobre a ceia, tantas coisas que envolvem o Natal, mas, que cada um de nós, deixe claro, dentro de nossa casa, e eu, por que que eu digo, dentro de nossa casa? Porque eu acredito que o primeiro lugar, onde, é, o ministério começa, onde uma, uma família, ela tem que ser bem sucedida, uma pessoa, é dentro de casa, então, tudo começa em casa, para que depois a gente possa levar para fora, então, é, o segundo exercício, é claro, né, para que a gente, deixe claro, né, em nossa família, em nossa casa, o real significado, do Natal, que é Jesus Cristo, que é o nascimento de Jesus, a importância, né, dessa data, que é, simplesmente, o nascimento daquele que veio, e transformou, a história da humanidade, então, que todos, dentro da nossa casa, tenham essa certeza, e saibam qual, o real significado, do Natal, bem, então, essa é a segunda tarefa aí, que todos possamos, colocar isso, como prioridade, dentro da nossa casa, e o 3, exercício 3, eu vou estar deixando aqui, eu botei lá no meu feed hoje, eu vou deixar para que cada um compartilhe, a chave de hoje, né, lemos aqui, Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11, que fala exatamente a origem do Natal, né, então, eu vou deixar lá no meu Instagram, aqui no meu feed, para que todos possam compartilhar com as pessoas, para que todos entendam, o real significado, dessa data, para que ninguém esqueça, qual o significado, dessa data, porque, quando a gente entende, que Jesus, ele é o verdadeiro, significado no Natal, a gente tenha certeza, que só nele, a gente encontra a vida, a esperança, e só nele, a gente vai encontrar, tudo aquilo que a gente precisa, para ser feliz, porque Jesus, ele é o caminho, Jesus, ele é a verdade, Jesus, ele é a vida, e a gente sabe, que só através dele, a gente pode se achegar a Deus, e só nele, encontramos a salvação, guarde isso em seu coração, compartilhe então, está lá no meu feed, essa tarefa número 3, compartilhe, né, o real significado, do Natal, para que todos possam entender também, e jamais deixam, deixam isso escapar, de seu coração, para que todos possamos guardar, em nosso coração, essa data muito especial, que a gente lê, que lá em cima, tem alguém, que enviou o seu filho, e que fez toda a diferença, nessa terra, Jesus, ele veio por nós, por mim, por você, pela nossa família, e hoje a gente pode dizer, que a gente tem vida, hoje a gente pode dizer, que tem a salvação, e que não tem mais nada, que nos escraviza, que somos livres, e realmente podemos ser felizes, hoje, e na vida eterna, amém, vamos orar então, para que Deus abençoe, essa nossa semana, vamos lá, se dá uma esfregadinha, nós vamos aí, dá uma respirada, e vamos orar, Senhor Deus, obrigado, Pai, obrigado, por essa data muito especial, hoje comemoramos o Natal, Pai, sabemos o real significado, dessa data, Deus, que, lá atrás, né, 2023 anos atrás, o Senhor enviou o Seu Filho, Deus, lá, quando o Senhor enviou o Gabriel, para falar com Maria, começava, uma nova história, para a humanidade, e este foi o maior presente, que nós poderíamos receber, a vida de Seu Filho, Jesus, Deus, por isso, lhe agradecemos, Pai, lhe agradecemos, pelo maior presente, que nós, cada um de nós, podemos ter em nossa vida, porque só em Jesus, a gente encontra a salvação, só em Jesus, a gente encontra um caminho a seguir, só em Jesus, a gente encontra a verdade, e só em Jesus, a gente encontra a vida, obrigado Pai, porque através de Jesus, nós temos o exemplo perfeito a seguir, para que a gente possa prosperar, nessa vida hoje, e que a gente possa também, encontrar a vida eterna, para que juntos, possamos fazer a diferença, na vida das pessoas, imitando o exemplo de Jesus, ajudando as pessoas, compartilhando o amor, para que a gente possa fazer a diferença, nesta geração, e para que a gente possa deixar o caminho, para que os nossos filhos, possam seguir também, obrigado, e que a gente guarde, essa data sempre em nosso coração, pelo real significado, que ela é, porque o Senhor, é o verdadeiro Deus, e aquele que enviou o seu filho, por amor, e por isso, lhe agradecemos Deus, em nome de Jesus, amém, segue as mãos aí, e repita comigo, vai da nós, e com certeza vai da, Deus abençoe a sua semana, feliz Natal novamente, e agora a gente se encontra, o ano que vem, no dia 1º de dezembro, temos a nossa próxima live, vai da nós, valeu Ricardo, Deus abençoe meu irmão, meu primo, tamo junto, grande abraço para todos aí, feliz Natal, a gente se encontra, na próxima dia, 1º de janeiro, na próxima live, vai da nós, tamo junto, grande abraço, tchau, tchau, tchau,